Você passou pela fase de grupos da Champions League detonando, isso é o que eu tô dizendo pro meu parceiro o Pitbull E também ó, perder não é opção, o jogo de agora é contra o United Já já vamos conferir a artilharia novamente, mas a gente tá na liderança ali da Premier League, 18 gols em 23 pontos 18 gols de saldo positivo pro nosso time, a artilharia até Pitbull vs Haaland tá muito insano, 10 gols pra cada um A gente já abriu o dobro dos outros colocados abaixo de Pit e de Haalandinho E como vocês viram, a gente já tá garantido aí na próxima fase com duas rodadas de antecedência Só vamos disputar com o Real Madrid a primeira posição desse grupo Uma Champions que tem Pitbull na liderança, 6 gols marcados Eu não sei qual é, mas de repente hoje sai o anúncio do melhor jogador do mundo, bola de ouro A gente tá em busca do nosso primeiro título Já batemos na trave em uma temporada, duas temporadas atrás a gente foi vice-campeão Na última nem aparecemos no G3 Temos aí o United agora, amistosos de Espanha e Colômbia, vamos pular Tem o Stoke City, vamos pegar o City, vai ser um duelo insano contra o Haaland Tem a Fiorentina na Champions, provavelmente a gente vai simular Já passamos, temos aí o Sheffield United, temos o Aston Villa, tem muito jogo maneiro É classicão, é jogão, é aquele esquema Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram Se você virar membro, a partir de qualquer momento Você vai ter disponível vários vídeos inéditos que ainda não foram lançados Você terá acesso antecipado aos vídeos, inclusive aí da série do Pitbull Pode ser que você tá assistindo esse vídeo agora e já tem mais um vídeo disponível para os membros Cara, eu tô gostando demais dessa passagem no time do Liverpool Porque não tá fácil não, pai, o negócio tá feio O time toma muito gol e olha só o United, diabos vermelhos saindo na frente Pensa que tá fácil, pensa que tá mais ou menos, não tá nem a pau, cara Mais uma jogada aí do United e um golaço do Anthony Bola batida colocada de canhota, hein Bateu de lado, ó, com o lado do pé, aquela curva sinistra e um golaço 2x0 E, véi, a gente tá no segundo tempo e o que impressiona é que não tocamos na bola Eu nunca vi um jogo tão difícil como esse A gente não pegou até agora Aí o Pit vem carregando, tem bola, vamos, vamos, Liverpool Soltou esse tapa E tem mais, hein Vem de tabelinha preparada ali E Pitbull, golaço Voltamos pro jogo, rapaziada Com aquele chute, com aquela pegada na bola Gol do Liverpool Aquela batida danada Aquela sapequinha, hein É lapada na malvada Pitbull, olha aí Que golaço, mano Pelo amor de Deus Tem mais jogada, tem mais Pitbull Soltou ela na canhota Pode ser agora O pai tá sozinho O Pit já domina Rolou pra trás Não chegou, mano Definitivamente O nosso time não jogou muito bem, né O Pitbull acertou um golaço Mas o United foi mais do que merecido Vitorioso desse jogo Amistosos da seleção 1x0 na Espanha E 1x0 também na Colômbia Bora lá, rapaziada Stoke City Jogo fora de casa Vitória Temos que correr atrás Tá, dois pontinhos ali A nossa liderança ameaçada pelo Tottenham E pelo City Já vem o time na primeira pegada O Pit tá ligado Vai tocar Vai cruzar Vai mandar Vem Pitbull Defende o goleiro Subimos, né, pai? Tomamos a frente ali E testamos Vamos buscar esse jogo Vai lá, Pit Aquela jogadinha Aquela levantadinha nojenta De quem sabe, né? De quem conhece Mais um cruzamento Aí o Pit veio buscar o jogo Vai carregando Tem marcação Ele solta na canhota Vamos passar Se tocar é top Ele toca Pit Limpou Lindo giro Rolou pra fazer Faz, meu filho Bati pro gol, velho Se eu soubesse que tu ia fazer isso Eu mesmo chutava pro gol Sai de novo Sai Vai mais Vai, 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 mais Vai, mais, 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 mais Prepara Deixa no chão Coitado Vai Pit Enraivado Não entra Na sobra O goleiro encaixa Vou te falar, hein, velho Vou te falar Mais uma do Pit Escapando de dois De três Tocando Camisa três ali Consegue ganhar essa bola E foi falta de ataque, né? O nosso camisa vinte e nove Errou a bola Acertou a canela Do zagueiro Pit Vai, Pit Vai, Pit Vai, Pit Vai, Pit E bum Enraivado Gol Do Liverpool É dele Pit Gol Do Liverpool Só esperar o Kleber falar Que senão depois ele vai reclamar comigo É gol do Liverpool, moleque Pit Bum Mais um dele na Premier League No décimo segundo Pra ser mais exato Só vem Só vem, moleque Vem, vem, quicando Vai, vai, vai Pit, Pit Levantou Limpou Trouxe pra perna Direita Que defesa foi essa? O Pit Tá demais, hein Essa temporada É a melhor da nossa carreira Não tem dúvida Até como o time perdeu O último jogo O Pit Deixou dele Vai ter cobrança Ela vem Pit Ah, cara O camisa Vão estar de bater Nesse camisa 15, velho Eu tava sozinho, ó Só ia escorar pro gol Vamos lá Que tem bola lançada Tem o Pit Bum Ih, caraca Ah não, mano Não acredito, velho Não acredito Ah, ainda bem Só amarelo Eu achei que ele ia expulsar Eu fui pra tentar interceptar o passe Eu viajei, né A bola já tinha passado um ano E eu ainda acertei Acertei o coitado do zagueiro Tem mais jogada Vamos lá, Pit Cruzamento É tua Pit Bull Perdemos Perdemos o segundo gol E ele não é de perder um gol desse Essa aí, mano Realmente Vai pra conta E na cre... Ah, não é O zagueiro ali Deu uma atrapalhada no Pit Bull Teve desvio Na verdade Ainda é escanteio Tem cruzamento Pit Bateu cabeça com cabeça E vai sobrando Nossa, mano Toma essa, time Já vai Vamos lá, Pit Mete bola na frente Forçamos o passe O Stoke também tá meio perdidaço no jogo Vamos lá, vamos lá Passa Pit Domina garoto Vem pra dentro Fintou Ajeitou Bateu Pra... Bora O Rohan Só reclama O goleiro deles E o clima pesou O clima esquentou Os caras estão saindo aí na porrada, hein, véi Olha só Veio jogado O Arnold Ah, mas não foi falta não, véi Ele travou na bola Aí só falta o Stoke City empatar o jogo nessa cobrança de falta Aí ele bate Explodindo a barreira Sobrou de novo Vamos, time Recua até o Pit pra ajudar Vai, 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 vai Sai, time Pit Vai, Pit Vai, Pit E aí acaba o jogo Pit Bull Crack da partida E novamente decidindo Vitória importantíssima Na tabela de momento Tá assim, ó Abrimos mais pontos Mas o City já subiu pra terceiro Tá na cola E agora tem confronto direto contra eles E tem bola rolando Liverpool Versus City Pit Bull Versus Haaland Haaland tá ali, ó Vai ser um duelo de titãs Bora ver se a gente consegue jogar bem Aí o Pit já vai escapando Tenta dar velocidade Carregou Olhou Soltou ela na canhota Tô contigo Já pede Olha pra área Mete cruzamento Vai sobrando É escanteio, hein Teve desvio na marcação do City Galera toda ali Enfezada na área Pit Bull se movimentando Tentando sair fora da marcação Puxa pra lá Puxa pra cá Ela Já vem na mão do goleiro Vai sobrar de novo Arnold É contigo, Pit Prepara, Pit Cara, adiantamos demais Primeiro ataque Bola cruzada E cabeçada É De boa Goleiro só acompanha Tiro de meta pra gente Vamos lá, moleque Chega junto Aparece essa, Pit Tocou Tocou Limpou Carregou Vem mais um pouco Oi Parou 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 É falta nele Se liga A gente veio carregando Veio limpando Aí o Laporte Ele não deixou barato Ali vão bater direto O cruzar Será que é direto Arnold? Direta pro gol Arnold Goleiro segura Goleiro segura Juizão deu falta Pro City Alexander Em cima da barreira Witz Também errou feio Se manda Se manda Segue 0x0 Bola com o Pit Pegou na veia Vai de novo o Pit Tira a defesa do City Olha o Haaland Vamos lá Pressiona Não deixa os caras saírem de contra-ataque Segue 0x0 Vem o Liverpool Pit Sozinho Vai Vai Pit Era pra ir de bicicleta Cara Pra pegar mais força Pegamos Sobra a nossa Agora Pit Vai Pit Vai Pit Traz pra lá Tenta afintar Caiu E segue o lance Não sei se é vantagem Ou se ele achou Que não foi falta Mas agora Não tem o que dizer Agora foi muita falta Em cima do Pit Aí mano Ó Dá uma ligada Já tiramos a marcação A gente ia limpar Pro chute E vamos bater de novo Vamos olhar de frente E de repente Dá um rebote Aí o Arnold Bate Na barreira Vai ter mais um escanteio Tem bola Cutucada Do Pit Bum Por cima O Haaland Não tá jogando A gente tá buscando E não tamo conseguindo Também E lá vem o Pit Bo Já solta a bola Contra Ataquei a nossa Bola pro Salah Vamos Salah Tô sozinho Bateu pro gol Em cima da linha Ela bate No travessão Antes Incrível Incrível E o Salah Que tá com quase 40 anos Aqui na série Por isso que ele Entra pouco Ele tá parando o lance Esses jogadores Do City Reclamam Muito Cara Olha como Tá velho O Salah Realmente Quase 40 anos Eles deram Essa falta Do Luiz Dias Eu achei Que seria Até um pênalti Mas não Né cara É uma falta É uma falta mesmo Mais uma Pro Arnold Bater E vem Cruzamento Ah mano Para Tinha que bater Pro gol Vai acabando O jogo Pitbull Vai carregando Essa Vamos lá Faz um pênalti Pra gente Faz um pênalti Pra gente Ah mano É escanteio Vai geral Galera toda Pra grande área Pitbull Se movimenta Se vier Aqui a gente Guarda Se vier Aqui a gente Guarda Ela vem muito Fechada Tirou o City Vai o Haaland Pegar o rebote E vai ficar No 0x0 O duelo Dos dois Artilheiros Do campeonato Por ironia Do destino Não saiu Gol E aí pulamos O jogo Contra a Fiorentina Vencemos Por 3x0 O Real Madrid Tropeçou A gente Assumiu A liderança Dá um descanso Aí né mano Contra o Sheffield United E apesar Dos pesares O time Empatou o jogo Tá tudo Embolado Agora Arrumo A liderança Do campeonato E tem aí o anúncio Do bola de ouro Pitbull Pela primeira vez Na carreira É eleito O melhor jogador Do mundo Ele que já havia Conquistado o melhor Da Europa Há 3 temporadas Passadas E agora Ele crava de novo No cenário mundial Pela primeira vez O melhor jogador Do mundo E em segundo Ficou o Mbappé E em terceiro O Arnold O Arnold Do nosso time Dá uma ligada Que a gente Lavou a égua Quase mil Pontos Quase mil Contra 588 votos Aí pro Mbappé Ampeu de molecada Agora a torcida toda Vai aplaudir E a gente Zerou a vida Podemos aposentar Agora Que mano Já tá tudo De boa Talvez não né Falta a Copa Do mundo Ainda Mas agora Temos a nossa Primeira bola De ouro E vamos tentar Fazer uma sequência Absurda Porque não vamos Parar por aí A gente vai tentar Ganhar as próximas Também Bola rolando Contra o Aston Villa Mais uma rodada Da Premier League Já tem lançamento Aí a defesa corta E o lateral É nosso Senhoras e senhores Temos escanteio Vem Pitbull Fechando Teve desvio Cara A gente acertou A bola ali Mas foi só De raspão Pegamos mal Aí o time bate Zaga do Aston Afasta Liverpool Tem mais uma Pit passou Vem chumbo grosso Do jeito que ela Veio Eu já mandei Para o gol Geral na grande área Arnold E Pitbull Pitbull Para no 100 Tem mais lance Tem mais jogada Tem Pit Tem Pitbull Poxa na rede É gol É gol Do Liverpool É dele Do Liverpool Sempre dele É Tem que deixar o Kleber Falar rapaziada Sempre dele Pitbull Foi enraivado Ele bota mais um Gol Para a conta É mais um Para brigar Pela artilharia É aquele chute Que o goleiro Só pula Para ver Esse sai na foto Vamos lá Pit Dá aquela tocada De leve Na canhota E já corre E o time chega A jogada é boa Se mandar É top Se mandou E mandou E o Pit girou Conseguiu escapar Bateu para o gol Travado No chute É escanteio Para os heads Mas dá uma ligada A gente fez certo Conseguimos girar Sobre o zagueiro central Mas aí o camisa 14 Veio e atrapalhou tudo Bora ver qual é Desse escanteio Pit Contigo garoto Contigo Pit Danado O Olsen pegou Rapaziada O Olsen defendeu Aí o Pit domina Mais uma Chama Um Um Vai Vai Caraca Mano Ai quase Deu para passar Vamos lá Bora Pit Tocou Dominou Chegou Linha de fundo Vai para o cruzamento Consegue escapar Tem mais um Marcando Olha o Pit chegando Rolou para a entrada Da área Tabelinha Vai pintou É gol É gol Do Liverpool É dele Ansufati Mete 2 a 0 Bebê Eu estava falando Sem sofrer pressão Do adversário Mas o segundo tempo Começa com Aston Villa No ataque E bola na rede 2 a 1 Jogo não está fácil Como a gente imaginava Olha só o lançamento Do Douglas Luiz Deixou o centroavante Do Aston na cara Tem mais um lance E tem mais uma chegada Pit Já domina Toca E tocou na moral Entre as pernas Do marcador Passou Linha de fundo Pit Domina Rola para trás Não chega Ai mano Era só ele cutucar Para o gol Se passasse ali Do zagueiro Vamos ver qual é Descruzamento Vem na moral Vem para o Pit Booo Defendeu Pingou É rede É gol Do Liverpool Ansufat De novo E dessa vez Pegando o rebote Da cabeçada Do Pit É do Liverpool Mais uma jogada Mais uma Bota na frente Vamos lá Pit Booo Ossens Palmou para o meio Mas não tinha ninguém Do nosso time E vai de novo Liverpool na pressão Pit de calcanha Tabelinha Ah Demorei Está acabando o jogo Aston Villa Tenta Mas o Liverpool Pega E pode apitar Fim de papo Jogamos bem De novo E conseguimos a vitória Voltando a vencer Aí na Premier League Seguimos a dois pontos Da liderança Do Arsenal E a três pontos Ali do Manchester City Está bem bolado ainda Rola rolando Contra o time do Burnley Bora buscar mais uma vitória Aí no campeonato Melhor jogador do mundo O Pitbull já pede Domina E deu sorte no lance Vamos Opa Para Para Não quis dar falta Não quis dar pênalti Vamos Pit Vamos Pit Tenta Consegue Vai garoto Vai garoto Caiu no chão E não foi nada Não foi nada Segue o Liverpool ganhando Aí o Pit Tocou Tem passagem do 18 A gente correu para a área E ganhamos escanteio Vamos lá moleque Pitbull passou Já dominou Olimpo O que é isso? Bate Para o gol Explode na defesa O cara está no chão Até agora Tem mais uma Pit Tem mais uma Na braba Dominou Escapuliu da marcação Já limpou Prepara Vem para o chute Limpou de novo Falta nele Aí só assim Para parar essa máquina E boa Deixou a gente cobrar Finalmente Vamos lá Pit Capricha garoto Vem para a batida Pitbull Muito Forte O chute dele é forte É Mais uma falta No Pitbull Cara Está cavando É uma falta Atrás da outra A gente segurou Ameaçou Veio para o drible E eram dois Pode escolher Quem fez a falta Mais uma chance Para o Pit Mais uma para cutucar Caçando o Pitbull É uma pancada Atrás da outra A gente domina Já sai E já tem alguém Fazendo a falta Vai ter o Pit De novo Nossa Daqui Vou bater direto Eu vou arriscar Eu vou chamar Ela na picuda Na bicuda Vem Não No meio Era para fazer Uma curva Outro lance Outra tabela Pitbull Passou Pediu Dominou Saiu na cara Do goleiro Está dentro É gol Do Liverpool Pitbull Do Liverpool É do Liverpool Comemorando com o Lulu Luiz Dias E olha só Aí moleque Aos trancos E barrancos Arrastado Caído Ele chegou Não importa Gol É gol Mais uma chance Pode cutucar Na área Pitbull Escorou Gira e bate Gira E bate Garoto Assistência Do Pitbull Gol Do Liverpool Cold Cold Gag Gol Do Liverpool Aí Desse jeito Cutucada Na rede Temos mais jogada Temos o Pit Chegando Arrastando ela Para frente Vai Pitbull Enraivado Marcação veio Ele pintou Ele vai E falta E falta Mais uma Mais uma falta O que a gente apanhou Nesse jogo Não é brincadeira Vai Pitbull Daí Vamos acertar Esse alvo Vamos acertar Vamos meter um golaço Vamos lá Não 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 vamos lá Temos agora O River O River Não O rival Que é o Real Madrid A gente empatou Em 2x2 Lembrando que tomamos Sacode No primeiro turno Mas o empate Já nos garantiu A liderança E acabou A fase de grupos Passamos junto Com o Real No grupo G Elasio E Shakhtar Donetsk No H O Olympiacos E o Borussia Dortmund Ex-clube Do Pitbull No grupo A Galatasaray Dinamo de Kiev O PSV O Bayern de Munique No C O Milan Também ex-clube Do Pitbull E o Manchester United E no D O City Com o Barcelona City atropelou Barcelona passou Na bacia das almas Também avançaram PSG e Arsenal No grupo E Voltamos ao Onefield Mais um jogo Nesse episódio Aqui não é brincadeira Não Vamos encarar O West Ham E o melhor Jogador do mundo Tá em campo Daqui a pouco Vamos conferir De novo Atualizar E a classificação De artilheiros Do campeonato Salah Foi desarmado O Pitbull Ih caraca Levantaram O Pitbull Eu dava Vermelho direto Mas o juiz Nem amarelo Esse covarde Desse juiz Aí eu vou te falar Ele deu falta Do Salah O lance Em cima Do Pitbull Ele ignorou Foi muito mais Falta Olha a tocada Pit Tentando achar espaço Carregou Protegeu Ainda com ele Cadê opções Mano Tá sozinho ali O Arnold Já recebeu Pode cutucar Na frente Tapa pro Pit Vai Pit Vai Pit Parou 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 No goleiro Terminando o primeiro tempo E tá o que Tá 0x0 De novo Vamos lá Pit Chegou Garoto Vem pra dentro Vem pro foot Entorta ele Fintou pra lá Fintou pra cá Ainda o Pit Vai Ah Eu forcei né Eu quis fazer o que Vou tomar cartão amarelo Cheguei puxando ali Amarelado Pitbull Mais um lance Dos heads Vem Pit Puxou na canhota Incrível Bate no travessão Que canalinha O jogo tá rolando Não parou o lance E os caras respiram Caraca Que chutaço Mané Que pancada Do Pitbull E vem de novo Liverpool Amassando o West Os caras tão conseguindo Segurar Pitbull Tá bem cansado O cansaço Tá pegando Pra gente também Outra jogada Já tem de passagem Já olha pra área Capricha nessa Pitbull Perdeu Perdeu Ryan Vitor Mais um lance Pitbull Puxou de novo Bateu Pega lá dentro Pai Pega lá dentro É gol Do Liverpool Deni Pitbull Enraivado Do Liverpool Do Liverpool Cara Olha lá Segurei só Pro cara fazer a falta Ele não quis Aí a gente acordou Mas vamos acordar Vamos fazer o gol Só vem Só vem Só vem Só cutuca Na rede Pit Nossa Eu arrebentei A orelha Do camisa 7 Mano Deve tá tremendo Deve tá pegando fogo Pior do que quando Falam mal de você E a orelha Fica vermelha Essa pancada aí Ela ficou muito mais dolorida Vem bola Cruzamento Muito baixo Cara Mas venenoso Muito venenoso Domina Toca Saiu Catando Cavaco Mais uma falta Só pra variar O que a gente tá sofrendo De falta No campeonato É um absurdo Vai o Arnold Pra cobrança Vamos ver qual é dele Preparou Bateu direto Ih o desvio O desvio Ah goleiro Vai contando Com a sorte Pra tu ver Quase quase Vai ter escanteio Tem Pit Tem Pit Bu Vai Pit Bu Tentou de cabeça Não deu Sobrou com a gente Bora Bora Pit Isso garoto Abriu essa jogada O Arnold Desistiu Ele parou Ele parou Mano Ele voltou No lance Pit Bu vai escapando De dois Já tocando Ela na frente Fez a passagem Posição Posição legal Domina garoto Vai meu garoto Vai meu garoto Vai Pit Protege O cara não sai Do nosso pé Ele dá um bom passe E perdeu Ryan Acabou Vitória Do Liverpool Mas poderia sair Um segundo gol Nesse finalzinho Respiramos Achei que não ia dar Pra vencer Se a gente não tivesse vencido E o Arsenal Tinha empatado Em pontos E o City Tava um pontinho Da gente Ainda bem Que deu bom Seguimos no campeonato Tem Norwich City Depois Newcastle Depois Leicester City Mas tudo isso No próximo episódio Só mostrando A artilharia aí Da Premier League Nova Cara Tá incrível 15 a 15 E o Matheus Cunha Agora Danua Metegol Tá com 13 Haaland e Pitbull Vai ser um duelo Insano Agora com o Matheus Cunha Acho que ele não aguenta Mas o Haaland New Pit Vai até o fim Do campeonato Tamo junto Rapaziada Então E até a próxima Vire membro Apoie o canal Eu fico muito agradecido Ajuda demais E você terá os vídeos Com antecipação Vai assistir Os próximos episódios Inclusive o próximo Já deve estar disponível Aí Na playlist Seja membro Apoie